Senhor! 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 Pula de nascimento e guerreiro do céu! Sobre a pujada dos nossos oponentes! A ilusórdica floresta! A sobriedade para persistir! A sobriedade para persistir! A paciência para emboscar! A perseverança para sobreviver! A expulsa para dissimular! A fé para resistir e vencer! Ligai-nos também, Senhor! A esperança e a certeza do retorno! Vai se defender dessa brasileira amazona! Vai se defender dessa brasileira amazona! Tivemos que perecer a Deus! Tivemos que perecer a Deus! Eu passamos com dignidade! Eu passamos com dignidade! Eu merecemos a vitória! Eu merecemos a vitória! Selva! Selva! Boa! Boa! Boa!